Bem pessoal, a gente acabou de chegar aqui em Urubici, a gente está aqui num parque no CTG, próximo aqui ao centro da cidade Aqui tem um espaço onde você pode acampar, que tem luz, água, então a gente conversou com o pessoal aqui, ele sabe que pode acampar Inclusive está tendo um rodeiozinho pequeno aqui na cidade Então a gente está aqui, já tiramos o trailer, botei água, liguei ele na luz, desacuprei o carro E agora eu posso passear com o meu carro à vontade Agora nós vamos fazer algumas aventuras aí, vamos acompanhar nossas aventuras aí então, um abraço Bem pessoal, agora a gente está indo aqui a caminho à Serra do Corvo Branco Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem com o trailer A gente sempre comenta, aqui a estrada é horrível, a estrada é muito cheia de buracos A Serra do Corvo Branco, ela fica aqui, mais ou menos uns 15 km aqui de Urubici Então o que a gente fez? A gente foi até Urubici, que é a cidade onde a gente foi pernoitar Deixamos o trailer lá num camping, num parque que tem lá O trailer está lá guardadinho, já conectado a luz, água, tudo isso aqui E a gente desacopou do carro e veio fazer esse passeio para mostrar para vocês Então essa é a grande vantagem, porque o trailer tem essa liberdade de chegar no lugar Você desacopla o seu carro e tem um carro para passear Aqui é uma região que é muito ruim a estrada, é horrível Não sei como vocês estão vendo algumas imagens aí Nem de motorhomem, nem de motorhomem O trailer teria condições de vir aqui, porque é muito buraco e as coisas dentro desses equipamentos Geladeira, os eletrodomésticos, móveis, tudo isso ia acabar estragando Então não teria condições Mas o trailer tem essa liberdade, você chegar e desacoplar do seu carro E aí você tem um carro para fazer os passeios Que é numa cachoeira, num lugar assim que nem esse que a gente está indo, nessa serra Vocês podem ir tranquilamente no carro Porque provavelmente vocês ficam lá esperando o retorno Fiquem algumas imagens aí da serra para vocês verem como é que ela é bonita Para curtir um pouquinho esse passeio aí, tá certo? E aí 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 pessoal, bom dia, tudo bom? Aí, estamos no nosso terceiro dia da nossa expedição, aqui do nosso passeio, tá? A gente tá saindo agora de Urubici, né, deixamos o CTG lá. Então foi bem tranquilo, eu conectei o trailer ali no carro, rapidinho, desconectei água, luz, né, arrumamos as coisas dentro do trailer. E agora a gente tá partindo em direção à Serra do Rio do Rastro, Bom Jesus, Bom Jardim das Serras, se não me engano, a cidade. Então eu vou mostrar depois lá pra vocês, descendo a serra, como é que é, vou dar umas dicas de como descer uma serra com o trailer também, vai ser bem legal, tá certo? Aproveita aí as imagens aí do nosso passeio, um abraço. Tchau, tchau. E aí 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 Bem, agora a gente tá aqui no mirante da serra do Rio do Rastro, tá? Infelizmente hoje o dia tá nublado e ela tá fechada, então como vocês vão ver algumas fotos aí, a gente não conseguiu ver nada lá, tá? Tá bem fechado. Agora a gente vai pegar o trailer, o carro, e nós vamos descer a serra, tá? Aí depois dentro do carro eu vou dar umas dicas pra vocês como é que eu vou descer a serra, como é que é o certo pra descer uma serra com um trailer, tá? Fiquei com algumas imagens aí da serra pra vocês verem como é que ela tá, certo? Um abraço! Tchau, tchau! Bem pessoal, a gente tá aqui descendo a serra do Rio do Rastro, tá? Ela é bem íngreme e tem bastante curva bem fechada, tá? E sobe carro grande também, então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Ela tá bem fechada, o clima tá bem fechado, com muita serração. A dica que eu dou sempre pra quando for descer uma serra com um trailer, é como um caminhão funciona, tá? O carro é automático, então eu botei ele no manual, na opção manual, reduzi a marcha, dou na marcha manual reduzida, e vou descendo devagarzinho, tocando um pouquinho no freio, deixando um pouquinho o motor segurar, e assim eu vou levando ele, né? Que aí eu não exijo demais o freio do trailer, nem do freio do carro, pra não superaquecer e que a pouco gerar algum problema. Então, esse é o cuidado, a dica que eu dou pra quando vai descer uma serra com um trailer. Dá uma paradinha no meio, né? Só tem uma folguinha, tá molhada, se não tá muito quente as rodas, né? Pra como é que tá, se tá tudo certinho, verifica se tá acoplado certinho o engate, tá tudo ok, continua descendo. Então tem que ser com muita calma, né? Com muita atenção, como se fosse um caminhão, né? Tem que ter todo o cuidado normal, tá? E é isso aí, vamos seguindo a nossa viagem. E é isso aí, vamos lá. E é isso aí, vamos lá. E é isso aí, vamos lá.